Fala galera, belezinha? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no canal, certo? E hoje, pessoal, mostrando aqui a trilogia de Entrando Numa Fria, né pessoal? Essa trilogia que eu gosto muito e vou mostrar aqui os detalhes pra vocês, certo? Então vamos começar aqui pelo primeiro filme, né pessoal? Entrando Numa Fria, né? Com Robert De Niro e Ben Steeler. Então tá aqui, essa é a capa. Pra mim é o melhor da trilogia, o primeiro, pessoal. Olha aí o Uruka, né? Quem não conhece o Gato Uruka, muito legal. Eu adoro esse filme, pessoal. Essa trilogia, né? Eu adoro. Então aqui, mostrando aqui a lombada pra vocês. Olha aí. Filme da Paramount. Aqui é a parte de trás, né? Quem quiser ler, é só dar um pause, pessoal. Aqui o que temos de extras. Olha aí. E aqui o que temos de áudio e legenda, né? Filme com áudio e legenda em português do Brasil. Abrindo aqui o disco da Paramount. Aquele disco bem horrorosão da Paramount, né? Olha aí. Sem nenhuma arte. Bem feião mesmo. Vou colocar aqui. Então esse é o primeiro filme entrando numa fria. Passando agora aqui, pessoal, pro segundo filme, né? Entrando numa fria maior ainda. Olha aí. Essa aqui é a capa. A capa também bem parecida com a primeira, né? Olha aí. Bem legal. Aqui é a lombada, né, pessoal? Também distribuído pela Paramount. Aqui é a parte de trás, né? Olha aí. Quem quiser ler, é só dar um pause. Aqui o que temos de extras. Bastante coisa. Bem legal os extras. Já assisti. E aqui é a parte em que tá explicando aí o que temos de áudio e legenda, né? Também contendo áudio e legendas em português do Brasil. Sem arte interna também. Tá aqui o disco. Igualzinho do primeiro, né? Então tá aqui. Esse foi o segundo filme da trilogia, né? E encerrando aqui, pessoal. Vem com essa arte aí totalmente diferente dos outros, né? Entrando numa fria maior ainda com a família, né? Então tá aqui. Essa é a capa. Olha aí. Nesse já vai aparecer aí os filhos deles, né? Bem legal. Então tá aqui a lombada, né? A lombada vermelha também. Bem diferente dos dois primeiros. Aqui a parte de trás, pessoal. Olha aí. Quem quiser ler, é só dar um pause. Temos também a participação da Jessica Alba, né? Tá aqui ela aqui. Olha aí. Aqui o que temos de extras. Algumas capturas do filme aí, né, pessoal? Olha aí. Interessante que aqui... Tá aqui, ó. Bem pequenozinho aqui. Tá aqui as opções de áudio e legenda em português do Brasil, né? Abrindo aqui também sem arte interna. E com a arte da Paramount, bem sem graça também, né, pessoal? Então tá aqui. Vou pegar agora aqui os outros. Pra gente concluir o vídeo, né? Mostrar aqui as lombadas dos três juntos. Olha aí a lombada da trilogia, né? As lombadas. É assim que fica na prateleira. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Quem gostou, curte. Compartilhe, pessoal. E se inscreva no canal, quem não for inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!